Olha isso aqui ó, tá passando mal depois do desafio, sai caralho, olha isso, o que você achou da pimenta? Olha o pasto, o ardor tá pegando isso aqui tudo, rapaz, se continuar passando mal não é você ir pro hospital e olha. Quem derrubar come a pimenta mais forte do mundo. É a Carolina Reaper? É. E aí gente, será que não dá ruim? Não dá não. Gente, é que eu coloquei preenchimento labial né? É só não perder amiga, tô dando em boca. Tá bom. A minha boca tá cheia de hematoma, daí bota a pimenta. É, Lika deixa isso no vídeo. Vou nada. Vou nada. Quem perder come a pimenta mais forte do mundo. Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu estou aqui com o Tade, com o Augusto e com a Bela e a gente vai jogar Jenga que não é Jenga. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Isso não é original né? Pra quem não sabe é aquele que a gente faz assim e tira as peças. Olha, tu tá com a alminha grande, vai ser fácil. É, vai ser uma bom. E aí né, vocês já sabem o que vai acontecer. Eu queria falar que o Augusto não gosta de pimenta, nem pimenta normal. E essa é a mais forte do mundo gente, real. Eu vou mostrar pra vocês aí. O cara que colocou ela morreu já. Tá só a caveira, tá vendo? Eu não tô muito feliz com essa caveira não, que tá me assustando isso aí, velho. É meme, né? É meme, né? É meme, né? E aí, quem começa? Hum, hum. A dona do canal começa. Beleza. Aí eu já derrubo tudo isso. A telha, tá caindo a telha, segura. Nossa, mas isso aqui... Gente, vamos comprar um jenga. Nossa, que ousada já começando no meio. Mas no meio não é mais fácil. Mas você não pode deixar o negócio torto. Eu já deixo o negócio todo torto. É, pode ser difícil. Que louco. Eu tô jogando, gente. Augusto, Augusto, Augusto. Não pode ajudar? Pode. Eita, meu caramba. Eita, mas já? Mas daí pode? Pode, você não pode pegar o de cima, pô. Ah, tá. A última fileira que não pode tirar. Sou eu. Cai, cai. Gente, é... O que vocês acham, gente, que vai... Vai cair essa aí, ó. Ó, ó, ó. Trabalho de porco. Eu vou dificultar pro próximo. Ai, eu não quero comer a pimenta. Tô com medo. Pessoal, tá literalmente todo mundo com o cu da mão. Gente, eu tô com muito medo, porque assim... Gente, mas esse aqui, ele é duro, ele não desliza. Gente, e se eu ficar com a hemorroida, vocês pagam o meu tratamento? Com antigamente, eu ia levar um tratamento. Sim, amiga. Gente, deixa bastante like pra gente pagar aqui o tratamento de hemorroida da Bela. Eu tenho um amigo que não teve hemorroida, coitado. E meu pai já teve também. Nossa, gente, tá difícil. Todo dia é um novo desafio. Quem sabe? O Augusto tá metendo o pé aqui embaixo da mesa, gente. Os planos, né, irmão? Ai, gostei. Esse aqui, ó, que tá apoiando os dois. Amiga, meu. Nossa, bela. Mas você apoiou em palco. Você tem certeza? Eu em palco, eu não sei. Esse. Vai cair. Eu não sei se pode segurar. Acho que... O medo causa isso nas pessoas. Vamos melhor de frente? Gente, não. Gente, deixa bastante like pra gente pagar aquele tratamento pra Bela, tá bom? Ó, gente, é só um pouquinho. Ai, quero usar a Bela. Eu fui pondoso. É, vai ter que ficar. A Bela, com o preenchimento de labial, ela assim... Ela tá com um pouquinho de... Assim que eu tava tremendo. Eu tô nervosa. Cada vez. Tem guardando a apelete. A de pouquinho vai ser pior. Gente, não vai dar. Não dá, é muito forte, que é... Bebe aqui no... Gente, é... Ah, mas coloca a sua língua. Gente, não dá. É que vocês não têm noção. É muito forte. Eu já enfiei a língua nisso aí, é muito forte. Eu também já. Fiquei com a língua pegando o fogo. Eu tinha uma tia que morreu disso. Vamos outra rodada, então? Ela deu boas linguadas. Só uma linguadinha, vai. Foi, 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 foi. Vai, bebe água, bebe água. Nossa, chega a dar uma tonteza. Uma tonteza. Uma tonteza. Gente, isso não é de Deus. É muito forte. Amiga, olha isso aqui. Você acha que é de Deus. Vocês estão indo num caminho muito errado, mano. Porque vocês estão tirando as peças de cima, não vai ter estrutura em cima. É, pois é. Como é, Augusto? Ah, não. Como é, Augusto? Ai, Augusto, se você pegar aí vai cair, ó. Eita, Augusto, eu não tenho que tirar, Augusto. Dois no ambidia só, três, né? Augusto, eu gosto de fazer muito movimento porque o de cima tá mole, Augusto. Tem estrutura, Augusto. Nossa, tá tremendo tudo. Tá tremendo muito. Tá, tá, tá. Tem mais de lá, pivada. Terremoto, terremoto. Hoje o terremoto. Eu acho que ele vai conseguir. Ai, mas que... Não, tomara que ele não consiga. Porque daí se ele conseguir, eu não vou conseguir isso aí, eu vou ter que comer. Dá mais uma rodada, amiga. Não vai cair agora, não. Ai, meu Deus. Momentos... Tensivos. Missão impossível. Amiga, amiga. Ah, não. Eu falei que tava solta. É. Gente, como que tá conseguindo se manter de pé? Olha! Agora ela foi a fila da puta comigo. Pior que o Buji Khalifa. Nossa. Se eu pegar essa, ela cai. Nossa. Eu não sei como é que tá de pé, gente. Eu também não sei. Só pelo milagre de Deus. O que tá segurando é se segurando. É, as orações que a gente tá fazendo enquanto pega, que o negócio sai aí até agora. Você já viu aquele episódio de Peppa Pig? Que tipo assim... A Peppa Pig sou eu! Não, é porque tipo assim, tem o lobo, né? A pimenta toda! Aí... Aí... Ele falou que ele vai ficar parecendo a Peppa, né? Então um rosa que vai ficar com ele. É. Ele já tá rosa. Olha. 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 Caralho, caralho. Para com isso. Meu Deus. Tu tá fodido. Porque se a árvore tirava o cheiro. Mano do céu. Ai, não. Nossa, gente. O que é que eu vou tirar agora? Caraca, essa madeira tá mais chica aqui. Hum. Caralho. Ai, eu vou... Ah, mas isso aí é... Que, 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 que. Vai, Augusto. Augusto. Mano. Esse jogo tá muito lento. E eu fui ali, ó. Esse jogo tá muito lento, gente. Que Deus. Nossa. Rigo já tocou, vai ter que tirar. Sim. E ele tocou assim, ó. Pegou com tudo, ele nem encostou, ele tocou assim. Ele pegou na peça que não podia pegar. Qual foi mesmo a decisão? Essa do Becker. Xixi. Augusto, você tá pegando em duas peças. O Guatemala. Você tá roubando, Augusto. Eu vou te mostrar a peça que eu queria cantar. Augusto, você tá segurando, Augusto. Não vale assim. Agora é. É, agora você vai tirar a outra, porque você realmente segurou a ponta. Ele segurou a outra lá e eu nem segurei, né? Eu cheguei, eu fiz assim, só e tirei. Eu não segurei ela assim. Pois é, agora tu tá muito fodido, tá vendo? Foi roubar? Aí, Bela, eu tô vendo, tá feliz? Tá, cara. Eu tô vendo. A Bela tá em pânico, ela tá assim, ó. Você é esperta. Tem opção. Tem opção. Eu tô vendo também. Meu Deus. Replay na Bela, ela comemorou antes da hora. Meu Deus, será que ele vai conseguir? Eu vou nem tocar na Bela. Nossa, ele conseguiu. Bela, tu tá falando. Meu Deus do céu. Bela. Bela. Ah, não. Ainda tem a parte dele colocar. Aí, colocar não é fácil, né? Meu Deus do céu. Nossa. Gente, como esse negócio tá de pé? Nossa, esse vídeo vai ser três horas de doerção. Eu agora tô... Eu agora tô... O Namundo me pica. Se a Bela atirar, eu tô fodido. Amiga, olhe bem. Tem peça só. Meio segurando vai dar merda. Vai dar merda. Nossa. Vai cair. Vou cair. Cara, ele botou pra mim de novo a pimenta. Ai, meu Deus do céu, garota tensa. Nossa, vocês tão falando doidinho. O bagulho tá chegando no teto já. Eu nem tô aparecendo mais no meu vídeo. Pior. Para de contar a história. Ai, 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 ai. Não, gente. Ai, 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 mentira. Cara do Rob. O brilho do olhar do Augusto me dá o zumbom ao Lutei, bela. Eu não gosto de pimenta, vocês sabem. Ai, Jesus, Jesus, por favor, me ajuda, Jesus. Eu só queria comentar para todo mundo que está assistindo esse vídeo que a ideia da pimenta foi do Augusto. Mentira que foi dele! Ele merece um pouquinho. Impossível. Nossa, eu jurava que eu ia perder. Nossa, Bela. Ah, não, Augusto, daí eu vou sair a bruxaria sem o menor cabimento. Ah, não, bicha. Gente, é que eu preciso ir no banheiro. Pode ir. Vai, vai, vai. Não pode. Não tem, não, gente. Vai cair, vai cair. Ai, eu tomei no meu cu. Tami. Ai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Não, vai lá, dá o zoom na cara do Pagi. Eu sei o que é cabra macho. Vai lá, o cabra macho. Senta aqui. Tami. Fica aqui. Vem pra cá. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver tua reação. Não tá aparecendo. Por que que é? Tem que ver. Senta ali, Pai. Ele tá ali. Ai, vou no banheiro. E aí? E aí que eles vão me encontrar no hospital. Tá ardendo muito? Acabou o rio que eu tentando não salivar. Porque salivar é pior. Gente. Ai, ele deixa a criança. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Gente, ele tá aprendendo até. Inscreva no canal. Ativa o sininho. Eu tô muito feliz, tá? É. Eu tô muito alegre. Eu não sabia. Eu não sabia quantia essa habilidade no Ginga. Isso é fecha a boca. Aí piora. Eu não sei o lábio rapidinho. Não. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Ele tá assim.